Boa noite Bola, Borrastão! Tem até torcida, hein? Assim que é bom Tão chegando pra fazer o ar Tão chegando pra fazer o ar É a maçã É a maçã Tem cerveja na cidade Cássia com o irmão É a maçã É a maçã Pode ver que as vezes A gente nem vai se focar Viremos pra ficar molhado Tão chegando pra fazer o ar É a maçã É a maçã Tem cerveja pra cartaz É a maçã É a maçã Não é preciso Guardar o relógio Nem o dinheiro precisa cuidar Passar a mão Não é nosso negócio Nossa ação é de pescar Tão chegando pra fazer o ar É a maçã É a maçã Só tem cerveja na cidade Cássia com o irmão É a maçã É a maçã É a maçã Somos meninos de bem Tem piedade de nós Viemos pra fazer a festa Tentar até vender a voz Vamos chegando pra fazer o ar É a maçã 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 Tão chegando pra fazer o ar É a maçã É a maçã É a maçã Só tem cerveja na cidade É a maçã 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 Obrigado! Obrigado! Vamos!